Música Oi pessoal, eu sou a Laura Florencio, sou jurada na categoria de Nauro Moelner, se apresento na Ramos Live, nesse festival de 2024, queria falar um pouquinho sobre a categoria de Health and Wellness, que é teoricamente uma categoria recente no festival, acho que tem 10 anos, que vem crescendo cada vez mais. Esse ano a gente olhou no total mais de 1.200 cases, teve um shortlist de quase 200 peças e a gente premiou muitas festas. O que é importante falar sobre essa categoria é que ela vem crescendo cada vez mais, porque não só as marcas de saúde tradicionais que falam já do assunto no seu corpo, querem falar de saúde, mas outras marcas também, como automóveis, comidas, tênis, fashion, enfim, todo mundo está agora querendo ser uma marca de saúde. E aí, para falar da primeira tendência, do primeiro critério, como essa tendência está muito em alta, a primeira coisa que a gente viu é que ou são as marcas que falam disso como propriedade, que trouxeram a questão de saúde do por da sua marca, do propósito da marca, e que realmente não sabem falar das condições que estão falando, que realmente estão ajudando, ou as marcas que a gente percebe que é uma ação isolada, como se estivesse participando de uma tendência. Isso foi um critério principal do Júri, da gente apoiar mais as marcas que trazem mais longevidade a esse tema, que realmente se comprometeram com uma mudança para apelorar a saúde das pessoas. Então, isso foi o primeiro critério para a gente dar as peças premiadas ao mundo. Eu acho que não foi o melhor ano para o Brasil, né? Eu acho que todo mundo vem fazer essa pergunta e fala e o Brasil, a gente está muito bem, a gente sempre tem essa sensação de que são muito positivos, e isso foi muito bem. Eu acho que o Brasil entrou muito nessa categoria de que a gente está usando o tema saúde como uma tendência e não como um compromisso de marca. Isso foi o primeiro critério, né? Para entrar no mundo de saúde, a gente está falando da vida das pessoas. A gente precisa se comprometer mais com que uma ação. Isso foi muito percebido pelo Júri. A outra coisa é que eu acho que teve muita inovação de formatos, muitos non-traditional formats, que a gente diz para isso. O Grand Prix é um exemplo disso. Teve um documento. E eu acho que isso foram as peças que a gente olhou com olhos de leão. Então, isso foi uma dica para o Brasil ano que vem, né? Vamos tentar inovar um pouco mais em formatos, a gente ser um pouco mais voltado à cultura e menos sobre o produto. Então, foi sobre isso. Um beijo enorme para as meninas da FCB, que eu tenho certeza que essa ficha foi toda feminina, porque isso foi um dos critérios para o qual a gente escolheu esse case em contrapartida a todos os outros que falavam de menstruação. Tivemos muitos, muitos competindo com esse case. Mas isso que a gente entendeu que tinha um olhar mais genuíno, que a gente falava sobre menstruação e shaming de uma visão muito mais feminina e autêntica do que os outros. Então, a gente pegar o esporte, que é uma coisa que todo mundo assiste, está em televisão nacional, e a gente colocar que a gente não tem vergonha de estar no estuário praticando um esporte, trazer isso de uma maneira muito ampla para o Brasil todo. Foram critérios para que a gente pudesse escolher essa peça. E foi, assim, tiveram muitas. Tivemos mais de dez peças falando desse tema. Com parabéns para as meninas. Oi, você não precisa de se preocupar. Estamos te ajudando. Maravilhoso o case também. Também competiu numa tendência que eu falo que aconteceu este ano, que foram os formatos de filme longos, né, de cinco, seis minutos, e que tem tudo a ver com a área de saúde, porque quando a gente fala de condições, quando a gente fala de temas muito profundos, a gente precisa de mais tempo, então faz muito sentido a gente ter formatos longos. Competidos com a cinematografia dos filmes que a gente viu dos Estados Unidos, que tem essa potência de cinema, os filmes europeus, então tinha um craft muito especial. E tive que falar durante algum tempo sobre essa curiosidade, que no Brasil ainda a gente tem que discutir sobre a cura gay, e que ainda existe isso, apesar de tudo que o mundo tenha mudado. Para quem está ouvindo, eu não sei se vocês conhecem o processo de julgamento, a gente julga em casa primeiro, a gente faz um long list, cada jurado vê mais ou menos 300 e poucas peças, acho que eu vi 340 algumas peças, e depois a gente chega aqui e faz um long list. Quando eu vi em casa essa peça, eu falei, nossa, não tem como não ser o Grand Prix, porque é uma peça que fala tudo o que a gente já falou sobre tendências. A gente falou, o futuro da publicidade é entretenimento, o futuro da publicidade é não focar no produto, ensina a vida das pessoas, o futuro da publicidade é inovar em formatos, então acho que essa peça, ela dá um check em todas as coisas que a gente fala no discurso como futuro, como boas práticas, e aí a gente viu isso acontecendo, e falou, bom, vamos dar um limpre, e eu acho que foi isso. O que você pretende levar para a mala do festival agora, depois que já entregou essa parte da jurada? Gente, todo mundo fala isso, mas eu acho que agora começa o trabalho maior, porque é como conectar com as pessoas, eu sou da Amor Girls, então a gente tem quatro eventos essa semana, vou dar uma palestra, então, para as mulheres do CIRB, e eu vou endorar elas, então, assim, saindo daqui, vou sair correndo para fechar a apresentação, ver se está todo mundo na lista, e é sobre isso o festival, eu acho também, que principalmente, queria dar um recado para as mulheres, que é a minha comunidade, a gente está aprendendo a fazer networking, usar esses momentos, né, para a gente poder conhecer pessoas que a gente pode fazer negócios, que a gente pode trabalhar mais tarde, que a gente pode fortalecer a nossa comunidade, então, sem vergonha de dizer que a gente precisa encontrar as pessoas aqui em Canes e conversar e pensar em projetos futuros. Música 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 Música